Abertura Abertura Agora eles estão com o Jonah e com o Atos Mas se eles pensam que ele sabe alguma coisa Tem uma boa chance de que estejam mantendo ele vivo Só espero que o Jonah consiga aguentar até o chegar Eu tenho que resgatá-lo Não vou deixá-lo morrer aqui Aguenta firme, Jonah Eu vou te encontrar Abertura Abertura Mais propaganda Abertura Lara 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 Me responde Da última vez que te vi você estava Droga Lara, é melhor você não estar morta Depois da avalanche Eu ouvi uma pequena transmissão Um breve eco Mas tenho certeza de que era sua voz Eu sei que ouvi Eu sei que sobreviveu Pelo menos a avalanche Não ouvi mais nada desde então Mas vou continuar tentando Eu sei que me disse para ir embora E ir para um lugar seguro Mas acha mesmo que eu te deixaria aqui? Acho que você deveria me conhecer bem o suficiente Para saber que eu não faria isso Eu sei que vem Eu sei que você sabe que eu tenho Eu sei que eu tenho Eu sei que você deixa Eu sei que você não tem Eu sei que você sente O que é isso? A tempestade está chegando. 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 Não, não. 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 Agora que estamos perto do fim... Nós estamos só começando. Temo que a trindade esteja só nos usando. E se eles não deixarem você ficar com a fonte, devemos nos preparar... Não, não, não. Constantinho, o prisioneiro está acordado e pronto para o interrogatório. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum, pastas. Droga, eles estão em toda parte. Não atirem, é só o seu. Gatinho, desculpe. Você viu o momento que agiu, eu faria isso. Parece tudo lindo. Fiquem de olhos abertos. Estamos esperando companhia? A Lara pode tentar resgatar o prisioneiro. O Pomodo quer todos em alerta máxima. Por que não matam ele logo? Ele pode saber de alguma coisa, mas Constantine vai descobrir logo logo. Não atirem. Não atirem. Não atirem. Obrigado. 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 Ana deavam estar aqui. É um selo para cartas oficiais da Trindade. Poucas pessoas ainda usam isso. Tchau, tchau. 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 Um pingente? Tchau. 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 Ele acreditava ter sido o trabalho de Deus como eu pretendia. Agora eu preciso que Ele me salve. E se no fim Ele não conseguir, então eu me salvarei. Eu cheguei perto desta vez. Decidi que quando encontrar você, terei descoberto alguma coisa útil. Eu sei o seguinte. Há uma operação aqui. Alguma coisa grande. Centenas de soldados com cara de poucos amigos, sem insígnia, nem nada. Todos enfiados nessas antigas instalações russas. Parece que no passado foi uma daquelas terríveis prisões gulagas. Eu vim aqui pensando que você precisaria de mim, Lara, mas olha a sua ironia. Em breve eu posso... Eu posso dizer o que vai precisar ser resgatado. Queira Deus que você ainda esteja viva e escute isso. Vou ficar escondido o máximo que puder, mas está ficando muito frio aqui. Vou precisar encontrar um abrigo em breve. Isso está ficando cansativo. Aceite a vontade de Deus! Se você for começar a pregar... Jonah! 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Busquem nos blocos da prisão. Matem todos. Me desculpe. Eu devia tê-lo matado. Mas ele tava desarmado. Não consegui. Shhh. Você não precisava. Me desculpe por ter te colocado nessa confusão. Tchau. Eu achei que podia te acompanhar. Estão vindo. Estamos cercados. Dessa vez eu vou proteger você. Ele tá morrendo. Não temos muito tempo. Bloqueiem a porta. Eu sei que você gosta de ler o jornal de arqueologia. Mas eu peço que, por favor, se ler alguma coisa sobre mim que seja desagradável, ignore. Há pessoas que simplesmente não compreendem o trabalho que eu faço aqui. Talvez estejam com medo. Mas o medo e a estupidez delas não me preocupa. E também não deve preocupar você. Eu explicarei tudo quando chegar a hora, minha querida. As pessoas que estavam assustadas... Será que era trindade? Você nunca me disse. Agora não importa mais. Eles conseguiram chegar até mim. E eu vou ter que dar um jeito a elas. Ainda não estou vendo o alvo. Aguardando ordens. Fiquem em posição e se prepare. Ela é perigosa. Entendido. Eu tenho que dar um prazer para o pai. Fica a hora. Fica a hora. Fica a hora. A caixa vai fizer um 기ro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?